Olá pessoal, boa tarde a você que está com a gente aí na live. Agradecendo a você pela audiência, pela preferência. E a gente vai aqui compartilhar algumas informações que estão no blog Panteão do Brasil. O nosso blog que a gente repercute aqui no canal do Julio Massilva. E a gente traz aqui algumas informações importantes que estão acontecendo. Tem Caxias quanto o restante do país. A gente traz aqui... Muito bem. Já está aqui no blog Panteão do Brasil. www.panteondobrasil.blogspot.com Algumas informações já estão, algumas informações importantes. Exemplo da abertura da volta dos atendimentos de urgência e emergência na unidade de pronto atendimento de Caxias, a UPA. E a UPA já retorna aí com suas atividades. A gente vai saber já já também algumas informações. Campanha de multivacinação começou ontem, vai até o dia 30 de outubro. Também, empresas participantes do Liquida Bazar, do Sebrae, oferecem de 30% a 70% de desconto na campanha Liquida Bazar. Também, Fleste de Bolsonaro, com mais gastos, dobra a dívida pública e chega a um trilhão de reais. Ou seja, isso aí que é um problema seríssimo que o Brasil tem que enfrentar, a dívida pública que está cada vez mais aumentando. E o Bolsonaro quer forar o teto. Vai saber já pouco sobre essas informações. E atenção, gente, olha. Milhões torcem pela Carol Solberg, que será julgada pelo Fora Bolsonaro. Uma jogadora, uma jogadora que chamou, que durante uma entrevista falou fora Bolsonaro, foi processada e tal. Interessante, né? A gente vai já já compreender também um pouco mais sobre isso. E atenção, quem não votou nas últimas eleições também, você vai saber no blog Panteão do Brasil o que fazer, se você pode votar ou não em 2020. Essas e outras informações você encontra aqui no blog Panteão do Brasil. Vamos lá, para a primeira informação. A unidade de pronto atendimento de Caxias volta aos atendimentos de urgência e emergência. A gente acompanhou que a UPA de Caxias, a unidade de pronto atendimento, ela havia suspendido os atendimentos gerais logo no início da pandemia e ficou exclusivamente para o atendimento de pessoas suspeitas de síndromes gripais e também voltada exclusivamente para a Covid-19. Inclusive, a UPA era a porta de entrada, referência para os casos de Covid-19. Com a queda nos números, a cidade de Caxias agora já tem uma situação mais confortável no enfrentamento à Covid-19, graças a todo um esforço feito pela Prefeitura Municipal de Caxias por meio da Secretaria de Saúde e outros órgãos envolvidos que fazem parte do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19. Foi feito todo um enfrentamento, todo um trabalho e a cidade de Caxias agora está um pouco mais confortável e por essa razão a UPA de Caxias, a unidade de pronto atendimento, passa a atender urgência e emergência. E ontem eu estive lá, falei com o diretor da unidade, o doutor Leos K, Leos K Pinto, ele que é o diretor da UPA e conversou com a nossa equipe. Ele diz que procedimentos, pequenos procedimentos de urgência e emergência já podem ser realizados lá na UPA, que volta a atender. A UPA, inclusive, só para você que é telespectador e que possivelmente possa ser aí, quem sabe, um futuro paciente lá da UPA, a UPA passou por duas desinfecções que deixaram a unidade, ou seja, pronta para receber todos os caxienses. A gente sabe que por conta da Covid-19 havia necessidade da desinfecção e tudo, e foi feito todo esse trabalho, pintura nova e a parte interna foi toda reestruturada para voltar a fazer esses atendimentos de urgência e emergência, dando inclusive um suporte aí para o Complexo Municipal de Saúde, que nos últimos meses tem recebido um grande volume de pessoas, que graças à equipe do Complexo de Saúde, todos os atendimentos, não só de Caxias como da região, tem sido atendidos, todos os atendimentos têm sido feitos. Só para você ter uma ideia, no mês de agosto, só no mês de agosto, para você ter uma noção do que é isso, só no mês de agosto foram quase 30 mil atendimentos lá no Complexo Municipal de Saúde. Então, para você ver o volume de... E assim, a gente observa que é um volume muito grande de pessoas que buscam a unidade, e é aquela história, né? Você só procura a unidade que tem capacidade de resolução. Caxias, há um tempo atrás, inclusive, em 2016, o Complexo de Saúde foi encontrado fechado, praticamente, mas agora está aí no seu auge, no auge dos seus atendimentos, voltando, inclusive agora lá tem uma ala só para atendimento para a Covid-19, tem uma UTI geral, além da UTI para a Covid-19, com 10 leitos, tem uma UTI geral e uma UTI intermediária para atender os pacientes, além de outros vários atendimentos, várias especialidades. Inclusive, me chamou bastante a atenção, tem até atendimento de hemodiálise lá mesmo no Complexo de Saúde, para que o paciente não precise se deslocar para outra unidade. Então, a UPA de Caxias, ela vem dar um suporte a esses atendimentos de urgência e emergência que já aconteciam no Complexo de Saúde e que agora, com a diminuição dos casos de Covid-19, a UPA deixa de ser exclusiva para a Covid-19 e passa também a atender casos de urgência. Caso aconteça, por exemplo, algum acidente, a pessoa caiu de moto, precisa de um procedimento rápido, agora a UPA também está disponível para atender. Grande abraço aí, doutor Leoscar Pinto, que é o diretor da UPA. E só lembrando também que, no caso, a UPA também vai funcionar como orientadora também. Vamos só pegar aqui um caso, um exemplo. As unidades básicas de saúde, as pessoas que têm alguma suspeita de Covid-19, elas sempre buscam a unidade básica de saúde agora. Então, você também vai poder fazer isso lá na UPA. Então, você vai, pede alguma orientação e tal. É feita uma triagem, igual é feito na unidade básica de saúde. Se a pessoa precisar de algum atendimento, receber algum kit, aquele kit Covid para a pessoa tomar o remédio em casa, também para fazer o tratamento prévio, antes do teste, a pessoa também vai receber. Mas a UPA volta aos serviços de urgência e emergência. E aqui no blog, o blog Panteão do Brasil, você acompanha também uma entrevista que eu fiz com o doutor Leoscar. Você vai acompanhar também lá no blog Panteão do Brasil. Também começou ontem e segue até o próximo dia 30 de outubro, a campanha de multivacinação aqui no município de Caxias. Campanha de multivacinação que é voltada para um público de zero a menores de 15 anos. Nós conversamos, a nossa equipe do blog Panteão do Brasil conversou com a Verônica Aragão, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Falou com a gente sobre esse trabalho que está acontecendo em todas as unidades básicas de saúde. Então, a família caxiense pode buscar as unidades básicas de saúde, vacinar a criança. E o que é? Então, como é uma campanha de multivacinação, as crianças vão poder se proteger de várias doenças, crianças e adolescentes. Exemplo de hepatite, tétano, sarampo, cachumba, rubéola, HPV. E, inclusive, o HPV, que afeta tanto adolescentes meninos quanto meninas, todos precisam se imunizar. É uma doença que é passada por meio da relação sexual. A gente sabe que muitos, apesar de não ser permitido, mas muitos jovens têm uma iniciação sexual muito cedo e pode ser que um passe para o outro essa doença, o HPV, e é importante a proteção e prevenção. E as unidades básicas de saúde vão estar disponíveis para fazer essa vacinação. O dia D da campanha será o dia 17 de outubro. Então, no dia 17 de outubro, as unidades básicas de saúde vão estar disponíveis para receber todo o público que não pôs se vacinar, até agora, nas unidades básicas. No dia 17 vai ser o dia de mobilização e, nesse dia, não só no dia da campanha, mas antes mesmo, só adentra a sala de vacinação, segundo a Verônica Aragão, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, só adentra a sala de vacinação uma pessoa por vez para evitar aquela aglomeração, certo? E no dia D, ela informa também que as pessoas... Ela vai orientar para que a mesa de vacinação fique em um local arejado, por conta da... Como é um dia D de mobilização, para que não haja também aglomeração e que esteja em um local ventilado para que haja a recepção de todas as pessoas. Então, campanha de multivacinação no município de Caxias começou ontem, e vai até o dia 30 de outubro. Todos os pais de família, todas as crianças precisam ser vacinadas e adolescentes, até os 15 anos. Inclusive, faltou um dia para completar 15 anos, está dentro ainda da campanha, segundo a Verônica. Grande abraço aí à Verônica Aragão, Aragão, lá da Secretaria de Saúde, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Olha só, gente, também uma... Olha só, uma campanha importantíssima, uma campanha muito legal e que vale a pena participar, porque tem promoção em Caxias, no comércio local, empresas participantes do Liquida Bazar. O Liquida Bazar já está na sua segunda edição. E o Liquida Bazar funciona assim. As empresas que aderem à campanha promovem uma grande promoção que, com valores, os produtos ficam entre 30% e 70%. Então, este ano, no município de Caxias, 37 empresas aderiram à campanha. Ano passado foram apenas 20. Este ano, há um número maior de empresas participantes da campanha Liquida Bazar, que é feita pelo SEBRAE, no município. Este ano estão envolvidas nesta campanha. Em Caxias, 37 empresas. Essas empresas estão oferecendo produtos de 30% a 70% de desconto. Então, vale a pena você aproveitar. Vale a pena. E vou estar aqui... Ontem eu visitei duas empresas que fazem parte da campanha. Uma é o Armazém Palmeiras e a outra foi a Marcia Cosméticos. Essas duas empresas estão com produtos aí, com preços que variam de 30% a 70%. Vale a pena aproveitar ali o Liquida Bazar. O Liquida Bazar, que só vai durar uma semana, tá? Então, começou ontem, dia 5, vai até o dia 10, ok? Dia 10 aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Dia 10 é sábado, né? Então, de segunda a sábado, até o dia 10, você pode comprar produtos de 30% a 70%. É um limpo estoque que essa campanha acaba fazendo, movimentando aí o comércio, gerando uma economia, fazendo circular a economia. Lembrando que essa campanha Liquida Bazar está acontecendo em 17 municípios do Maranhão e os consumidores estão sendo convidados aí a participar. Ano passado, para que você tenha uma ideia da dimensão dessa campanha, mais de 2 milhões de reais, mais de 2 milhões de reais em 5 municípios foram movimentados. Este ano, como são 17 municípios no Estado, mais de 600 empresas, a expectativa é que mais de 5 milhões de reais sejam movimentados no comércio caxiense e regional. Comparando isso a tudo, né? 5 milhões em tudo. Se 5 milhões fosse só em Caxias, seria muito bom também, né? Quem não quer que o comércio circule muito mais? Então, o comércio estava um pouco parado por conta da pandemia, mas agora a gente observa aí que já estão retomando. Então, essas e outras informações você encontra no blog Panteão do Brasil. Panteondobrasil.blogspot.com na internet. Valeu, galera! Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui. Agradecendo a Casa de Oxóssi que você vai encontrar, que está participando, inclusive, da campanha Liquida Bazar. E agradecendo também, e pronto, Nete, agradecendo Ramires, agradecendo também Mercadinho Líder. Muito obrigado aí a todos pela confiança. Valeu! Até a nossa próxima transmissão aqui pelo Instagram. Tchau, 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 tchau